Presidente, nesse exato momento, uma boa tarde a todos os nobres companheiros. Venho notificar a todos que na segunda-feira, dia 13 de abril, eu estive numa missão oficial pela Comissão de Segurança Pública e fui fazer umas visitas em militares que estão presos no estado do Rio de Janeiro. Estive no BEP e no JEP. Visitei os militares do caso Amarildo. Eu estou falando aqui do Major Edson, Major Edson Santos, que eu queria deixar aqui bem claro. Tem provas, e eu quero trazer para conhecimento de todos, que o pedreiro Amarildo, ele é abordado por militares e levado ao tal container exatamente às 7h26. Supostamente, alega-se o soldado Alain Jardins, que no horário de 19h46 e 20h26, o pedreiro estava sendo torturado. E ele coloca ali que alguns militares, que é o militar Soldado Soares, Sargento R. Gonçalves e alguns outros, estavam presentes nesse momento da tortura. No entanto, nós temos fotos que comprovam e provam que esses militares não estavam naquele determinado local que é citado pelo Alain Jardins. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara. Peço para que todas as autoridades observem esse caso. O Major Edson Santos é um excelente oficial. Ele vem fazendo um trabalho maravilhoso dentro daquela comunidade, junto com a própria comunidade. Já verbalizei hoje aqui um relatório da inteligência da polícia militar, onde prova todos esses fatos. Vou apresentar um habeas corpus para que esses militares sejam soltos. E também pude observar que no JEP nós temos 23 militares presos. O presídio do JEP é um presídio inadequado. Ele era para ser temporário. O local é totalmente irregular. Não tem uma ventilação. E eu tenho ali cinco presos que são desertores, que têm problemas psiquiátricos, problemas químicos, estão precisando de uma assistência social e não da prisão. Quero dizer a todos os militares, permaneçam confiantes. Quero deixar bem claro que juntos somos fortes, que nenhum passo estaremos atrás e que no momento bem próximo nós vamos votar a PEC 300. Não percam a esperança, atenção. Tenham a certeza dessa vitória. Nós queremos a PEC 300 e a dignidade dos militares, não só do estado do Rio de Janeiro, mas militares do meu país. Eu estou falando da segurança pública em forma geral. Deus está no controle, juntos somos fortes e nenhum passo estaremos atrás.